Hoje o deputado Nicolas Ferreira fez uma denúncia no seu canal, nas suas redes sociais, falando de uma exposição que estava tendo em Minas Gerais com símbolo de intolerância religiosa. Mais uma vez vemos um grupo de esquerda atingindo os cristãos. Perto das eleições a gente tem vários movimentos acontecendo, às vezes temos até o presidente Lula com alguns candidatos, com algumas pessoas do meio evangélico para disfarçar esse lado dele e ganhar votos do cristão. Mas o que de fato nós temos que mostrar é alertar que não tem como um cristão ser de esquerda. Em todos os movimentos eles buscam denegrir ainda mais a nossa imagem, a nossos símbolos religiosos, tanto quanto evangélicos quanto católicos. Não respeitam, pedem respeito mas não respeitam, não respeitam a nossa fé. Tinha naquelas imagens, tinha uma coroa de cruz em forma de suástica, tinha letreiro falando que só Marx salva. Olha a deturpação que eles estão criando na juventude e na humanidade, falando o que eles querem mostrar com isso, o que eles querem mostrar com uma cruz em forma de suástica. Falando que nós somos intolerantes, que nós vamos banir algumas pessoas. Como o Ed René até postou um vídeo essa semana, eu acho, semana passada, falando que devem ser intolerantes com os intolerantes. Falando dos conservadores, como ele sempre fala sobre posse de arma de uma forma negativa, mas que na verdade... E aí ele fala como se a gente fosse entrada no tiro na igreja. Então, assim, é querer denegrir a nossa imagem como intolerantes, quanto na verdade nós não somos intolerantes, só queremos respeito. Nós respeitamos e sim, Ed René, a igreja, até dos pastores que se dizem conservadores, que todos deveriam ser, se você não é, é lamentável. Mas, sim, a igreja é aberta para todos também, tá? Então, assim, não somos intolerantes, apenas pregamos o evangelho. E quer mais prova de amor do que um pastor que está preocupado com a vida eterna de um ser humano? Então, se a pessoa não acredita que o estilo de vida dela não é pecado e que ela vai para o céu, está tudo bem. Ela pode seguir a vida dela, mas respeite a nossa. Nós não somos intolerantes, nós exigimos respeito. Então, a que ponto nós paramos, né? Temos uma exposição dessa dentro de um local público. E aqui eu quero parabenizar o Nicolas e, entre outras pessoas que trabalharam, para que essa exposição fosse destruída. E aí a minha pergunta é, será que eles irão ser cobrados judicialmente por isso? Será que eles vão responder por denegrir a imagem de um símbolo religioso do nosso país? É um símbolo religioso do nosso país. A maioria da população brasileira se intitula cristã. A base da Constituição brasileira, ela é bíblica. Então, será que eles vão responder por isso? E aí eu deixo o meu parabéns e deixo a pergunta. Se não tivéssemos deputados, senadores, políticos, cristãos e protestantes, será que teria acontecido algo? Ou será que essa exposição teria permanecido e até migrado para outros estados do país? Será que política e religião não se misturam mesmo? Então, gente, está na hora da gente parar de falar essas frases prontas que só serviram para nós, evangélicos cristãos, não ter voz no nosso país. É isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau.